Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a Suspects, de novo, pessoal, exatamente, tô jogando aqui com a galera que eu joguei no primeiro vídeo, do Miguei, Eron, Jandes, Dizinho, Lula, Felijão, o Beni, isso foi muito legal, a gente tá jogando com um monte de adulto, com criança, e tá super divertido, vocês vão ver que ficou incrível a partida, tá? Se você quiser jogar o Suspects, clica no link aqui na descrição, muito obrigado a Wildlife por me convidar pra jogar esse jogo aqui, tá bom? Gosto muito, tô gostando muito desse jogo, tá muito bacana e muito divertido, é isso aí, bora lá pro gameplay. Vamos lá, pessoal, a gente é o convidado, tem um assassino pra encontrar aqui, e não é a gente, e eu também não sou o detetive. Vocês gostaram da galera do último vídeo, muito obrigado aí que eu joguei com esse pessoal aqui, vocês gostaram muito, e eu fiquei muito feliz que vocês gostaram, porque geralmente a gente joga solo, só a gente, e eu acabo não gravando e tal, porque eu não sei se vocês vão gostar e tudo mais, eu fiquei feliz que vocês curtiram. O vídeo tá quase 300 mil views, muito obrigado, de verdade, vocês não têm ideia quando vocês estão me ajudando, tá, gente? Vamos lá, vamos fazer o pãozinho aqui, o esquema é terminar a tarefa rápido, mano, a gente precisava de 8 pra liberar lá fora, né, a gente não liberou as tarefas lá de fora, a gente precisa de 8 pra fazer isso, e a gente tá jogando em 7, mas mais um, o próximo partida vai vir um amigo nosso que vai liberar pra nós lá, esse aqui é interessante, que tem que dividir, aqui, 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 perfeito, terminei a tarefa, falta só mais uma tarefa, que é a gente vir nesse escritório digitais aqui, e procurar a impressão digital correta, e a gente já praticamente fez as tarefas, esse jogo aqui, as tarefas acontecem muito rapidamente, então você tem que estar esperto se você for um assassino, pronto, completei já as minhas tarefas, vou ficar no centro da fase, só esperando agora, vou ficar aqui. Fala aí, Eron, beleza? Na hora que ninguém pode me escutar, mas se alguém apertar aqui a reunião, a gente vai poder... Deixa eu ver aqui, ih, tem alguém que morreu, eita, tem alguém que morreu, será que ele morreu por aqui, ó? Ok. Liga a energia, pronto. Onde é que tá o cara morto, velho? A gente pode sair pro lado de fora? Será que ele tá aqui na câmera? Vou ficar aqui na câmera olhando. Eu não sei onde ficam as câmeras ainda direito, eu não decorei, eu sei que tem uma do lado de fora, tô de olho nas câmeras aqui, vamos ver, ó, o Benny passando ali, cadê? Dizinho descendo, tá todo mundo meio perdido, ninguém acha o Pelicano, que morreu, Pelicano não, sei lá o nome daquele bicho. Caraca, velho, vamos lá, vamos vir pra cá, eu quero ver se eu encontro... Meu, eu já terminei minhas tarefas, não é possível, esse pessoal é muito lento, velho. Ó as bombas aí explodindo, gente, e ninguém faz nada. Aí, terminou. Ô, filho da mãe! Filho da mãe! Ok, encontraram o corpo. O que foi, o que foi? Quem que me matou? Foi o Eron, filho da... É o Eron, é o Eron, é o Eron, que certeza. O Eron é muito safado, mano. Vocês estão me ouvindo, não? Estão, né? Eu tive perto ali do corpo, ali, na hora que eu reportei, eu tava fazendo a bomba. O Eron me matou, mas é muito cuzão, velho. O Eron tava perto de mim. Voltou, vamos ver? Ok. É, eu mordei do duro quando a gente consegue falar na sala. Você morreu aonde, mano? Eu? É, Lula, eu tava te procurando, mano. Eu morri na sala de jantar, lá, de onde come. O hambúrguer, tem a faca, tá digital. Entendi. Deixa eu perguntar, pra que servem as bombas? As bombas, você coloca elas em lugares diferentes e quando você... É como se fosse uma sabotagem. É, vamos lá. Olha lá, a gente é convidado e tem dois assassinos agora. E nós temos a parte de cima da casa também. Que, aliás, eu tô cheio de tarefa lá pra mostrar pra vocês. Vamos lá, que eu tenho que separar aqui os itens da caixa. Já tô começando a decorar esses itens aqui, ó. Pã, pã, pã. Foi. Por que que não foi ainda? A bolsa não tá no lugar certo. Beleza. Vamos pra cá. Tem que ir rápido, antes que alguém me mate, velho. Pra mostrar as tarefas pra você. Mas, basicamente, isso aqui é o Fruit Ninja. Você tem que ir raspando e cortando as madeiras que elas vão pulando, assim, ó. Boa, completamos. Muito bom. Tem alguma tarefa aqui nesse vaso? Eu acho que tem, mas a gente ainda não tá ativa pra gente no momento. Mas vamos lá. Vamos terminar as tarefas rapidamente aqui. Se o Eron me matar de novo, eu juro. Olha lá. A gente tem que clicar na flor com o rostinho triste. Sai, Eron. Sai fora, mano. Eu tô de boa aqui. Vamos arrumar o encanamento. Perfeito. E agora a gente tem... Eu vou fazer mais uma ali em cima, que é aquela do vaso de flores. A gente tem que clicar de novo. O negócio sai fora, dizinho. Sai de mim, mano. Eu acho que eu terminei minhas tarefas aqui de cima. Eu teria que ir aqui, mas eu não consigo. Eu vou tentar ver se eu chego lá agora. Vambora. Vamos vir aqui. Eu tenho que aqui consertar a pia. Fazer mais um da... Como é que fala? Do encanamento aqui. Vamos lá. Faz esse aqui. Perfeito. Eu não sou detetive, novamente. Né? Então, eu não consigo investigar ninguém. Esse negócio do detetive, eu acho que eles nem... O pessoal aqui nem sabe direito como faz. Eu não sei se o detetive só funciona quando tem 10. Eu ainda tô aprendendo esse tipo de coisa. Vamos vir aqui na madeira. A gente enche a lareira de madeira. E minha última tarefa já. Consertar o encanamento do outro banheiro e acabou. Sai, Mig. Não me mata, mano. Não me mata, Mig. Pelo amor. Ok, vamos lá. Eu acho que o Eron é do bem. É o único que eu sei que é do bem. Sai, Eron. Filho da mãe! Ele tava me fingindo fazer... Tá grumpiando em mim. Opa. Ah, mano. O cara me matou, velho. Eu vi que o Ratinho tava morto. Eu não vi o corpo, mas eu leio o livro de visitas, que eu tava lá no meio. Aí eu vi que o Gênesis tava morto. Ah, eu bato até o sininho. Eu nem vi que o Palácio tinha morrido também. Caraca, mano. Ah, dá pra ver? Se o cara morreu? Ah, no livrinho você consegue ver. Não, tô vendo agora, ó. Ah, não. Sim, eu tô vendo. Mas no jogo dá pra ver também. Dá pra ver. No livro dá. Eron maldito de novo, velho. Eu acho que o Eron é do bem. Ai, mano. Não acredito. Ah, não sei quem é, mas tá ficando perigoso. Porque já dois já foram. É. Eu pulei. É, eu pulei também. Aí, o pessoal pulou e duas pessoas não votaram. Ninguém foi expulso. Beleza. Jadis? Quem que te matou, cara? O Roxinho lá. Não lembro o nome dele. O Roxinho? O Lula maldito? É o Rosinha? Hum, tá. É o Lula e o Eron, os dois. Vamos ver. Vai morrer mais um aqui. Ah, deixa eu terminar a minha tarefa. Terminou a sua tarefa aí? Terminei. É, eu também a última tarefa. É, o Lula passou a faca. Tava suspeitando. Tava suspeitando. Eu olhei pra esse... Putz, o que você tá ali, velho? A foto do outro lado. Ai, meu Deus. A bomba. Todo mundo fingindo que tá fazendo a bomba. Acho que eles vão ganhar, mano. Não tem... Ninguém sabe nada. Ninguém nem achou o corpo do cara ainda. Opa. Derrota. Ok. Yeah! Caraca, mano. Mandaram bem, velho. O Eron ficou paradinho na madeira. Eron, se você não me mata, eu falava que você era do bem, cara. Ficou paradinho na madeira, velho. Bora. Ah, mano. De novo esse convidado. Eu queria ser o assassino, caramba. Mas tomara que eu seja... Nem o Detetive eu sou. Ah, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O jogo não gosta de mim. É que nem no Among Us, velho. Eu nunca sou o impostor. Tem que jogar 200 horas pra conseguir ser o impostor, velho. E dessa vez, eu não tenho tanto. Eu vou jogar... Os meus amigos, eles vão jogar por um certo período de tempo. E eu não posso ficar aqui 3 horas até ser o impostor, tá ligado? Agora, a gente vem aqui embaixo. Qual que é essa... Uh, encontraram o corpo. Uh! Opa! Quem morreu? O Mig morreu. Quem morreu? Que horror. Eu encontrei. Aonde? É... Eu nem vi o nome da posição. É... Mas pra que lado? Não tem a task lá de acender o fósforo? Sim. Embaixo? Pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Eu fiz a task, eu acender o fósforo e fui pra esquerda e encontrei o corpo. Na biblioteca, eu acho. Eu tô desconfiando. Eu não vou falar. Eu não vou falar porque o único que eu não vi, assim, passando perto ali é o Benny, mas eu não tenho como saber mais nada além disso. Eu vou pular meu voto. Pronto. Vamos ver. Ninguém foi expulso. E eu continuo. Isso aqui eu não sei se é legal no jogo. O que vocês acham, tá? Quando volta no Among Us, todo mundo volta na mesa central, porque era onde a gente tava discutindo. Esse aqui volta exatamente da posição que você tava antes. Eu não sei se isso é overpower. Por quê? Porque eu sinto que, primeiro, que você não pode mentir onde você tava. Você vai voltar naquela posição e se houver alguém perto de você, meio que não tem o que fazer. Ou seja, né? A pessoa já vai saber. E segundo que, eu realmente não sei, cara. O que vocês acham? Vocês acham que é de boa voltar da onde, depois que tem a reunião, da onde você tava? Eu acho que eu terminei minhas tarefas. Não, falta só comer, né? Coma o sanduíche. Eu vou descer aqui. É aqui que eu como o sanduíche? Não. É pra lá. Benny, não me mata que eu tô desconfiando de você, Benny. Deixa eu dar uma olhada nas câmeras aqui. Ah, não. Eu achei que eu que tinha morrido. Ok. Eu achei que eu que tinha morrido. Eu tava na câmera, velho. Eu tava no... Eu tinha ido ali junto com o Max e tinha mais alguém que tinha sido sabotado. Aí eu saí pela direita, no corredor, entrei na primeira sala, pra baixo, e tinha o corpo do rato ali. É, pra quem é convidado e não é o suspeito, a gente precisa votar em alguém, porque se eles matarem um, acabou. Então a gente tem que eliminar um deles agora, tá? Só pra deixar claro aí. Por que o Miggy tá fantasma e os outros dois, não? Porque o Miggy morreu antes e esses morreram agora, entendeu? Esses morreram antes dessa reunião. A bandeirinha que foi reportada. E a bandeirinha foi qual que foi reportada, exato. É você, Benny? Benny, é você? Benny? Então, mas teoricamente tem dois, certo? Não, não sou eu, não. Não. Eu vou votar no Benny. Eu vou votar no Benny, eu acho que é o Benny, mano. E cara, e se for o Heron de novo, o Betarro tá usando o Rack, esse filho da puta. É, é. Achei um cheater junto com o jogo. Cheater, acabou de baixar. Eu fiquei com dó, não sou eu, mas todo mundo votou, eu também fui. Se não for, perdemos já, é isso. Ah, se não for, perdemos? É, porque fica dois e dois, né? Aí empata. Vamos ver. Ah? Era ou não era? Filho da mãe, não avisa se era. Ah, mano, tem as bombas agora. Putz. Heron, filho da mãe, sai, mano. Ah, mano, eu tô desconfiando do Heron, velho. Ok, faz aí, Dizinho. Já fez a bomba aí, pronto. Heron, safadinho. Eu vou ficar aqui no meio. Ele volta dele, ele matou. Terminamos as tarefas. Heron de novo, mano. É muito cheater. Heron de novo. Muito cheater. Três vezes, mano. Pessoas, eu e o Mig somos parceiros do crime agora. Mig, tamo junto aqui, irmão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa aqui, ó. Fingir que eu estou fazendo essa aqui. Ok. Ok, eu não tô conseguindo fazer, gente. Agora vai. Aliás, vamos plantar uma bombinha aqui, ó. Aproveitar e plantar uma bomba aqui. E aí, Benny. Bom? Puta, se o Benny viu... Ah, eu tenho que matar o Benny. Desculpa, Benny, mas eu vou ter que te matar. Ok. Passa. O Jandes não viu, velho. O que tá acontecendo? Heron. What the fuck? Gente, gente. Gente. Eu não vi quem é. Eu só achei o corpo do Benny. No lugar onde faz a testa do fósforo, sem ninguém por perto. Ok. O fósforo é onde? O fósforo é embaixo. Embaixo total. Tá aqui no meio. E o Jandes não tava fazendo comigo a primeira testa ali da... Isso. Eu fiz o do fósforo e subi pra direita depois. É. Ó, eu vou falar uma suspeita bem leve. Uma suspeita bem leve. Mas antes de reportarem, rolou a bomba. E o lugar da bomba era naquele... Ah, sei lá. Um dos quadros ali que você sobe um pouquinho e depois vai pra direita. Tá. Quem eu vi indo pra lá foi o Heron. Mas o Mig também eu vi ele lá. Eu vou botar no Heron que tá de hacker. Por isso que eu falei. Que é uma suspeita leve. Mas eu tô chegando lá. Eu tenho minha suspeita do Max ali. Sem nenhuma dificuldade. Eu vi você também. Então pode ser você. Ok. Leve suspeita. Mas eu aceito a sua suspeita. Eu fiz a... Eu e o Diniz fiz a tarefa ali do fósforo. E aí depois você passou pro lado do Diniz. Eu até fiquei pensando. Se o Diniz morreu, eu já sei que é o Max ali que ele passou. É. Mas leve suspeita. Eu votei no Heron porque... Eu tô fazendo a função de eliminação aqui. Ah, ok. Ele foi mais vezes e ele tem chance de ser. Bom, a gente não tem como saber se ele é ou não, né? Quando sai da casa, não fala agora, né? Porque tem muita gente. Não, fala. Putz, isso é ruim porque daí eu não sei se o Diniz tá falando a verdade, mano. Eu tô lá no Winton. Ah, tá. Me cadê o Winton, mas agora não. Nossa, votaram em mim, velho. Ó, empatou. Quem votou em você? O Heron. Empatou, velho. O Heron, velho. É o Heron, mano. Cadê a bomba, velho? Deixa a bomba. Dane-se. Dane-se a bomba. Eu pus a bomba ali. E o Mig pôs a outra. Ó, tão desfazendo as bombas. Eu não vou nem ligar. Eu vou esperar. Aqui, ó. Vou fingir que eu tô fazendo essa tarefa aqui. Esperar alguém chegar por aqui, ó. Aliás, vou plantar uma bomba aqui, já que eu já posso. E eu vou ver se eu consigo zoar a iluminação. Pronto. Vou plantar uma bomba aqui, ó. Mentira. Eu vou ficar aqui, ó. Esperando alguém. Porque sempre vai vir alguém aqui fazer essa tarefa. Vou ficar aqui. Plantar essa bomba. Beleza. Eu vou sair fora. Eu vou sabotar a energia. Colocar mais uma bomba. Eu não posso colocar mais uma bomba. Vamos matar alguém agora. Agora eu vou matar alguém. Vamos tentar encontrar alguém e matar no escuro. Que aí fica difícil. Ótimo. Já refizeram aqui. A gente planta mais uma bomba aqui no meio. E a gente passa. Passar aqui, ó. Passar a faca no Lula. Boa. Ok. Eu acabei de encontrar o Lula do lado do Janss. O Lula morto do lado do Janss. Então, vou dizer quem foi. Foi o Max. Ah, eu fui eu. Eu cheguei no corpo. Eu cheguei no corpo. Eu passei pelo mig, cheguei no corpo. O Max saiu do corpo e voltou para reportar. Eu até achei que foi eu que reportei. Só que como eu estou acostumado com o outro lado, eu apertei Q para reportar e não reportou. Ele estava parado em cima do Lula e eu cheguei e reportei. Foi o Max. Pode confiar. Ô, mig. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Eu passei pelo mig. Eu desci pelo corredor. Passei pelo mig. Quando eu fui... Isso é verdade. Eu não lembro o nome da posição. O Max estava saindo do corpo. Quando ele me viu chegando, ele voltou e reportou. Ok, ele está falando com toda a propriedade do mundo, mas ele está mentindo, porque ele estava ali parado e eu cheguei e reportei. Ó, eu já estava fazendo comigo as técnicas lá da lenha, então eu não acredito nele. Ah, é os dois, velho. É os dois, velho. É os dois. É os dois. É os dois. É os dois. Oi, oi. É, mano. Voltaram em mim. Nossa senhora, mano. Nossa, velho. Vocês estão muito errados. Vocês não têm ideia. Ó, mas a gente vai saber. É, exato. Mas vocês estão errados. É os dois, mano. Caraca, mano. Eu não sabia que tinha mais um, velho. Filho da mãe, eu não sabia que tinha o Jantz ali. Eu achei que só estava você, velho. Você estava na câmera, não estava? Antes. Não, não, não estava. Não chegou a estar na câmera? Não. Caraca. Você me matou muito rápido. Eu nem vi você chegando. Eu só vi o morto. Você sabe quem é o outro? Não. É o Mig. O Mig está jogando bem, cara. O Mig está jogando bem, porque ninguém está... Ninguém está nem percebendo o que ele é. Tanto que ele votou em mim, mano. Ele votou em mim. Ele votou em você? Ah lá. Motel Jantz. Boa, Mig. Entra no negócio. Boa, Mig. É você e o Mig, né? É, o Mig está jogando demais. Ele votou em mim, cara. Ninguém vai se suspeitar dele. Quem for? Eu convoquei a reunião. Eu convoquei a reunião. Ô, Lula, você está escutando? Não, ninguém escuta nessa hora. Na hora que está todo mundo discutindo, ninguém escuta. Onde você está, Lamin? Eu estava lá em cima fazendo aquela task da madeira. Ok. Em quantas madeiras você cortou? Dez. O moleque está jogando muito, cara. A gente vai ter que votar alguém. Falou dez mesmo e a galera engoliu. O Felizão engoliu o maluco. Se a gente tem que votar em alguém ou se a gente pode esperar mais um pouco? Não, se esperar já. Porque se a gente votar errado e o cara matar, acabou. É, o herói é inteligente. O herói é inteligente, maluco. Tá bom. Vamos ver. Todo mundo pulou? Todo mundo pulou. Mig, o Mig está jogando muito, velho. Se o Mig matar mais um... Ele não está funcionando. O Mig foi esperto. O Mig foi esperto pra caramba, mano. É o herói. É o herói, gente. Não. Sem desespero. Eu reportei ele. É o herói? Ele report... Não, é o herói. É o herói. Deixa eu falar a minha versão pra ti, Felijão. Ele está usando o rádio, ele já foi partido a três. Deixa eu te falar a minha versão, Felijão. Um, porque ele... A hora que tu me encontrou naquele quarto, que eu falei que eu tinha feito as tasks de cima, eu estava descendo, porque eu tinha terminado, e você chegou. Aí depois você foi fazer uma task, e eu sou detetive. E eu parei do teu lado, e eu fiquei ali analisando. Eu vi que tu não tinha matado ninguém, então eu falei, tá safe, vou andar perto dele. O detetive sou eu. Boa, boa, mig. É sério, se vocês votaram... É você, mig, o detetive? E quem que você olhou? Eu olhei o herói e vi que era ele. Como que tu me viu que era eu, se eu estava passando correndo, e eu que reportei? Eu vi ele matando. Eu analisei. Mas e outro me analisou, e outro me vi matando, né? Não, eu analisei, aí não deu tempo de terminar, você saiu correndo. Não, não, Felijão. Aí eu te vi matando. Então eu te vi matando. Quem que ele matou? Mas você viu ele matando de Zin? Vim ele matando, na minha frente. Vai, Felijão, não vota no mig, não, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Yeah! Boa, mig! Caraca. Caramba, caiu na lábia. Cai na lábia da criança, mano. E ele se contradizou, hein? Eu vi que ele falou tudo errado, mas eu falei, ah, não, não é possível. Aí, aí, tá certo. Ai, ai, muito bom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo, botou um like, que me ajuda demais com o canal. Lembra de se inscrever aqui no canal. E lembra também de clicar no link aqui na descrição pra você baixar e jogar Suspects com os seus amigos, tá bom? É isso aí, pessoal. A gente se vê numa próxima e tchau!